Jesus chegou num desses cultos, teve a oportunidade, Jesus era Deus, tinha todo o poder do Espírito, mas não chegou cuspindo fogo porque ele não era dragão, não chegou soltando o raio da mão, que não é Dragon Ball, Jesus não chegou cortando o laço, se arrepiando, se tremendo, ele chegou dando ao povo que o povo precisa. Porque culto que não é centrado na palavra, não é culto cristão, é qualquer outra coisa. Culto com 15 minutos de palavra, culto de 3 horas com 15 minutos de palavra, é um desperdício. Tá bem? Infelizmente tem gente que diz que dirige um culto assim, você não dirigiu, você dirigiu, porque a centralidade do culto que Jesus ensinou está na palavra, é ela quem produz o efeito. Se ela não produzir o efeito, é porque a terra é seca, não é que a palavra não teve efeito não, mas quando a terra é boa, ela produz o efeito, quem produz o efeito é a palavra. Eu quero ver você marchar, enquanto a palavra está sendo pregada. Eu quero você ficar pulando aí, enquanto a palavra está sendo pregada. Fique se arrepiando aí, se tremendo, enquanto a palavra está sendo pregada, porque se arrepia na hora do forró, do pagode gospel, né? Pula que só falta bater no teto. A pregação do pastor iluminou a essência transformadora da palavra de Deus, destacando que, onde quer que Jesus fosse, seu primeiro ato era sempre proclamar a palavra, pois é ela que tem o poder supremo de transformar o pecador. Esta verdade, central na mensagem do Evangelho, reafirma a capacidade divina da palavra em mudar corações, renovar mentes e redirecionar vidas para o caminho da justiça e da paz. Ao enfocar a prioridade de Jesus em compartilhar a palavra, o pastor nos lembra de que, mais do que meras palavras, ela é vida. É luz penetrante que dissipa as trevas do pecado. É água viva que sacia a sede mais profunda da alma. Através desta pregação, somos convocados a reconhecer a força imensurável da palavra em operar milagres diários.